Oi gente, estou dando uma olhadinha aqui na edição dessa semana da revista Veja e fora a parte que ela não critica o PT, tem um trecho aqui da coluna GPS da Paula Neiva em que ela diz o seguinte que antes de fechar contrato para a campanha publicitária de uma cachaça brasileira, que eu já sei que é a Ipioca, o ator John Travolta exigiu que o fabricante lhe enviasse nos Estados Unidos amostras da bebida e só depois da avaliação é que ele deu o ok para o contrato. Eu sinceramente achei isso formidável, pode até ter sido uma tiraçãozinha de onda lá dele, um charminho, mas eu achei legal, eu achei legal. Há muito tempo atrás, inclusive um escritor chamado Nailton Moura, morou muito tempo na cidade de Amélia Rodrigues, hoje mora aqui em Feliz Santana, e o Nailton ao fazer um prefácio para um livro meu que eu nunca publiquei, um livro de poesias, ele chamava atenção para isso, que as pessoas deveriam experimentar, deveriam provar de qualquer coisa antes de falar dela, antes de referendar. Então, ele citou essa questão e me chamou muita atenção até hoje, que ele dizia que muita gente fala bem de um produto sem nunca ter ao menos experimentado se realmente presta ou não e recomenda aquilo para a sociedade. E aí eu fico lembrando de alguns fatos que a gente já teve aqui e principalmente um há cerca de um ano ou dois atrás em que há dois anos atrás em que a Sandy provou uma cerveja, pelo menos no camarote de uma certa marca de cerveja, ela provou e tal e fez aquela propaganda toda e no final ela disse, quer saber? Eu não gosto de cerveja não, viu? Eu estou fazendo a propaganda aqui, mas eu não gosto de cerveja. Então, eu acho assim, isso foi um absurdo, né? Então, está certo o John Travolta. Prova a cachaça brasileira primeiro, gosta e depois vem falar bem. Um abraço, gente!